Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casais. Quero que você seja feliz, tem de ser feliz também. Depois de parar a madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em voo, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, tem de ser melhor também. Nós dois, já tivemos momentos, mas passou o nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história, pra ficar na memória e nos acompanhar. Eu vou conseguir também, depois de aceitarmos os fatos. Vou trocar seus retratos, pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade, para amar a vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz, tem de ser feliz também, depois. Quem me apaixonou? Mais você acabou. Mais você acabou. O que é isso?